Olá! Feliz Páscoa pra todos! Um domingo incrível e muito florido! No vídeo de hoje, mais uma vez, pessoal, vim falar das denfals, que vale super a pena. Quer ter flores sempre no seu orquidário, na sua casa? Tenha denfals. Além de ser de fácil cultivo, são de hastes abundantes. Olha que maravilha, pessoal! Olha essa planta! Olha as raízes! Pessoal, eu sempre digo nos meus vídeos que eu optei e acho melhor cultivar com pouquíssimo substrato. Olha as raízes! Que assim facilita você ver as raízes e não tem o problema de apodrecerem as raízes. Você é água e rapidamente secam as raízes. Adubo, pessoal, eu estou adubando com adubação da Forte, principalmente o OsmoCoach, que é de liberação lenta de 3 em 3 meses, que facilita bastante. Tá vendo, pessoal? Nesses 20 anos ou mais de cultivo de orquídeas, o que eu aprendi? A luminosidade, a boa luminosidade é mais importante do que a adubação para florir. Você aduba e coloca num ambiente que ela vai ter uma boa luminosidade e olha, gente... Desde o mês passado, minhas denfals estão floridas. E tá tendo uma explosão, gente, de flores nas denfals aqui em casa. Tem vídeo, mais vídeos no canal, gente, e vale a pena. Olha que coisa mais linda, vou mostrar rapidinho. Gente, vale a pena, olha isso. Denfal. Olha isso. Quer ter... Orquídeas floridas e de fácil cultivo? Tenha denfals. Essa planta tá com 3 hastes e é abundante. Olha, gente, que coisa mais linda. Então, é isso, pessoal. Uma boa luminosidade. Bom, você pode adubar com adubo que você prefere. Eu tô preferindo o osmocote, porque é a cada 3 meses. E como eu cultivo com pouco substrato, gente, eu água elas todos os dias. Bom, quando tiver chovendo e que você vê que seu substrato ainda tá molhado, não molhe suas orquídeas. Pra não apodrecerem as raízes e não vir as pragas. Pessoal, então, no vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês essa belíssima Denfal. Quem não gosta de orquídea branca, gente? Eu sou encantada. Bom, eu amo todas as cores. Mais uma vez, vou mostrar pra vocês. Olha o vaso. Eu dou preferência aos cachepô de madeira, porque já serve de substrato. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dá o seu like, escreva aí nos comentários o que vocês acharam dessa Denfal. Se inscreva no canal. Aciona o sininho de notificação. Quando eu postar novos vídeos, vocês recebem. Eu agradeço, gratidão e muita luz. E até o próximo vídeo.